Você já conhece a nossa linha de fontes Smart Charger? As fontes inteligentes da Taramps? Se ainda não conhece, hoje vamos mostrar um pouco sobre elas. Com o sistema Smart, essas fontes se ajustam automaticamente às necessidades do seu projeto. Elas otimizam o carregamento das baterias, levando em conta a situação do seu sistema, seja ele com som ligado, desligado, apenas para carregar a bateria do seu carro ou numa caixa Bob, sem você precisar se preocupar com conceitos técnicos complicados. Ou seja, a Taramps faz todo o trabalho pesado por você, facilitando a sua vida e garantindo o melhor desempenho no seu. Tensão fixa na Smart Charger Taramps? É possível? As fontes inteligentes da linha Smart Charger da Taramps, elas carregam ou mantêm a carga das baterias ou em sistemas sem baterias de forma automática. Mas é possível você selecionar uma tensão fixa nelas também. Isso mesmo, nós pensamos em tudo para facilitar a sua vida. Mas atenção, recomendamos o uso dessa função somente quando necessário, pois o ideal é que você aproveite ao máximo a função inteligente das nossas fontes. Mas vamos parar de muita conversa e eu vou mostrar para você como que você faz para configurar uma tensão fixa na fonte Smart Charger. Primeira coisa, nós vamos clicar e segurar o botão de liga e desliga, até que a logo comece a piscar. Ela piscando dessa forma já está me indicando que ela está no modo Smart, o modo inteligente. Eu vou dar um clique rápido, ela está piscando duas vezes, está me indicando que eu selecionei a tensão de 12,6 volts. Se eu der mais um clique, vai piscar três vezes, é a tensão de 13,8 volts. Se eu der mais um clique, ela vai piscar quatro vezes. Significa que eu selecionei a tensão fixa de 14,4 volts. Como que eu faço agora para selecionar e configurar a fonte? Então digamos que eu quero 14,4, eu vou clicar, segura pressionado o botão e quando você ligar a fonte, ela já vai estar na configuração que a gente escolheu, no caso 14,4 volts.